E aí pessoal, aqui é o Bruno System com mais um episódio da nossa série no Shipwrecked. Chegamos no episódio 50. Meta de likes pra esse vídeo, adivinha? Olha só, 50. E vou deixar uma playlist aqui com todos os episódios dessa série. E também vou deixar outros links, outros vídeos no card aqui. Quem quiser dar uma olhada lá. Vamos lá. O que eu pretendo fazer nesse vídeo aqui, vocês já sabem pelo título. Eu vou lutar com as sombras. Finalmente vou lutar com as sombras. Deixa eu ver umas coisas aqui. Na verdade eu só tô clicando sem olhar. Pera aí. É quando você fica bugado, você clica aqui e você vai... O que eu tenho que fazer mesmo? Bom, essa redinha aqui. Eu vou fazer alguma coisa com ela. Vou passar ali no meio, tomara que não venha o Quacken. Porque eu não estou a fim de lutar com o Quacken nesse vídeo. Então por que você vai lá então, Bruno? Se você não quer isso. É porque eu quero gastar ela. Bom, esse coco aqui eu vou plantar. Essa latinha aqui eu vou deixar bem no cantinho aqui. Que depois eu vou passar e levar ela pra onde eu preciso. Bambu no momento eu não vou precisar, então... Eu vou colocar aqui. Chapeuzinho aqui é bonitinho. Eu vou ficar com ele. Olha, eu sou muito inteligente. Na verdade eu sou bem distraído. No último vídeo eu mostrei como fazer a sua própria farm de alga, né? Correto, normal. Tudo bem até aí. Só que o inteligente aqui... Até o inscrito aí, eu acho que... Esqueci o nome agora do inscrito agora. Esqueci agora. Me disse que eu poderia ter arrancado as algas antes de passar a redinha. Pelo menos eu ia usar menos rede, né? É, isso é verdade. Eu esqueci. Sabe quando dá branco nas coisas? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Eu vou comer você aqui. Vou pegar um desse aqui. Sempre eu pego esse aqui porque eu já estou aqui mesmo. Aí. Vou encher um. E vamos seguir em frente. Ah, e deixa eu pegar um peixe aqui já que reduz essa água aqui. Já que eu estou aqui. E eu preciso de cavalo marinho, né? Que coisa. Deixa eu ver. Eu não posso pegar todos. Vou pegar mais desse aqui. Sinceramente, eu espero que o barulho de casa aqui não esteja atrapalhando esse vídeo. Por quê? Porque eu estou tentando gravar esse vídeo aqui faz tempo. Ah lá, eu estou até perdido no que eu estou fazendo. Aqui tinha um cara fazendo barulho com uma motosserra aqui perto de casa. Está de dia. Os passarinhos cantam. E o Bruno do System fica perdido. E vai ter... Comemoração de aniversário aqui em casa aqui. Ei, não, não é o meu. E o pessoal está começando a chegar. Aí eu tinha que gravar. Ah, complica. Essa é a vida de quem grava. Então, vocês acostumem aí. Porque nunca vai estar 100%. Para o gravador, está falando assim. Ou ele vai estar cansado sobre isso. Ou ele vai... Tem barulho. Aí é complicado. Por isso que a gente sempre pede o like. Porque a vida complica um pouco. É o amarelo? É o amarelo. Nesse sentido, o que eu quis dizer do like é para incentivar a gente, sabe? Ajudar. Porque isso ajuda, sabe? Ah, o Bruno do System é muito dramático. E ele nem sabe o que ele está fazendo. Não. Eu só vou dar uma explorada aqui. Eu ainda estou procurando a troll. Eu ia falar troll neto, mas não é. Trolling. Eu acho que é troll. Eu não sei se é trolling ou trolling. Aquele... Uns chamam de Wilson. Eu vou colocar esse aqui. Não sei se você está com a rede cheia. Estou. É. Exatamente. Estou com a rede cheia. Na verdade, é o seguinte. Eu quero matar... Ai, caramba. Eu quero matar aqueles monstros das sombras. Só que eu estou esperando os crocodogues chegarem. Porque eu não vou dar conta de matar monstros das sombras e crocodogues ao mesmo tempo. Então, nesse vídeo aqui, eu estou usando essa redinha aqui. Eu vou até comer. Dois desse aqui. Depois eu tenho que passar no panto, não pegar cogumelo. Porque o cogumelo vai abaixar minha sanidade. E esse mesmo cogumelo, ele vai subir minha sanidade. Como é que anda aqui? E se vir um quaking agora, você vai matar ele? Não. Não vou matar ele. Eu não tenho condição de matar ele. Só estou passando aqui para ver se eu vejo... Que eu pego alguma coisinha interessante. Para gastar essa redinha aqui. Olha, o quaking. Eu matei duas vezes o quaking. Então, eu acho que só no... Tipo assim, por exemplo, nos últimos episódios eu mato mais um quaking. Só para ver se vem o walking cam. Olha só, uma live da Idun. Aí. Só falta mais dois itens para preencher minha redinha aqui. Ih, como é que eu estou? Olha, estou explorando bem aqui. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui. Eu vou até passar aqui para pegar esse aqui. Pronto. Vamos ver. Você. 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 Você eu vou comer. Aumentar minha fome. Você vem para cá. Você vem para cá. Acho que eu tenho mais um desse. Ah, vem aqui. Já está aqui mesmo. E vou comer esse amarelo aqui. Ah, aqui. Deixa eu ver. Vamos seguir em frente lá. Ah, eu posso comer o roxo. Que agora eu posso andar nas ondas aqui. Olha. Aqui não. Estraga. Essa aqui é por um tempo limitado, tá? Por isso que é bom trazer bastante. Vou até comer o outro aqui. O meu barco está bem zoado. Meu filho, você está tentando fugir para frente em cima de mim? Eu acho que isso não é muito bom, não. Parece que tem alguém que está brigando aqui faz tempo já. Vamos ver. Quanto está de vida? 500. Cara, é... Era excelente isso. Encontrar isso aqui. Era fundamental. O outro está vindo da... Aqui. É, ele já estava com um daninho já. Pronto. Agora vamos pegar o cogumelo? Mas antes... Olha, eu estou com a vida tranquila. Sanidade tranquila. Olha, eu posso comer gear também para aumentar a minha sanidade. Se por um acaso eu não achar muitas gears... Bugou, meu senhor. Se por um... Olha o pântano aqui. Se por um acaso eu não achar muitos cogumelos... Eu como uma gear para voltar. Eu só uso cogumelo porque... Com três cogumelos... Eita. Esqueci que eu sou WXOP. Cheio de sanidade. Eu ia falar... É, eu achei que eu estava de Wilson. Mania. Com Wilson, três cogumelos verdes já... Minha sanidade vai a zero já. Porque ele tira 50, né? Olha, não... Eu não aprendi ainda... Não. Não é que eu não aprendi. Eu não ensinei ainda a pegar os muscles. E também não ensinei ainda a fazer os seus próprios muscles. Será que eu vou ter que esperar a tarde ainda para... É, eu vou ter que esperar a tarde inteira ainda para mim... Como se chama? Para mim poder pegar os cogumelos verdes. Enquanto isso, eu vou explorar esse pedaço aqui gigante aqui. Eu preciso... Pegar... Não, não. Eu não preciso pegar o... Eu ia falar que eu preciso pegar... É. Estou falando, mas não consigo falar. Caramba, ferramo de abelha. Porque eu vou lutar com o monstro da sanidade do mar. Tem... Tem os da terra, tradicionais. Que todos nós conhecemos. Que a Clay sempre usa os mesmos. E tem um diferente aqui, que é o do mar. Que eu vou... Fazer isso daqui a pouco. Eu só preciso... Dar uma explorada aqui. Deixa eu ver. Como é que anda aqui? Ah, tá. Tem um negócio aqui. Aquela bolinha... Eu não sei se tem chance de ela não spawnar no seu mapa. Porque geralmente eu não encontro ela. Eu acho que eu encontrei uma ou outra ela. Mas eu não faço questão também não, viu? De não encontrar ela, tá? Se ela não quiser vir no meu mapa... É mais para matar a curiosidade do pessoal que eu queria que eu encontrasse ela. É, na verdade era o Hiro, né? O Hiro nem passa por aqui mais. Eu acho que ele deve ter... Sumido, cansado do Bruno Sister. Eu vou tentar aqui na borda. Nossa, escrito que eu não explodi a baleia até hoje. Sabe? Porque tem tanta coisa na cabeça. E ninguém me lembra da baleia. Ninguém fez questão. Eu acho que ela já explodiu. E ela tá lá, os caquinhos lá. Ninguém lembrou assim. O Bruno tem uma tal de baleia aí. Ninguém chegou a isso. Ninguém se importa que a baleia é branca. Tem bastante... A gente olha assim o mapa... Eu explorei um monte, né? Muito mesmo. Só que tem tanto pedaço que eu não explorei ainda. É muito mar. O Spiract é muito grande. Imagina fazer um mapa maior que o tradicional. Não. Tá, eu não posso ir muito longe, né? Eu tenho que voltar pra lá. De vez em quando a gente encontrava uma ilha... Não sei se eu encontrei, não me recordo. Uma ilha normal, assim, de floresta, cheia de cogumelo. Não sei se encontra ainda. Eu creio que sim. Mas eu não estou me lembrando. Não estou me recordando. Olha quanto pífalo ali. Peraí. Acho que a minha baleia deve... Tá ali. Acho que eu vou passar ali. Ver se eu encontro os caquinhos dela. Porque se ela explodiu, tem os itens ali que não afundam. Então vamos lá. Missão, resgate e os destroços da baleia. Deixa eu ver uma coisa. Faltam 13 dias pra acabar... Cara, é incrível. Eu não percebo quando acaba a outra estação. Muda a cor do mapa, mas eu nem percebi. E eu estou com o mod, pra vocês terem noção. Eu não uso o mod, pra falar a verdade. Tem uma tarja aqui. Tá com um bug lindo ali. Cadê? Peraí. Vamos reto aqui. Na verdade eu só uso pra ver os números aqui. E a temperatura. Que é... Certo. Não era fazer isso, mas eu faço. Ah, ilha dos meus doidóis casalzinhos. Eu sempre passo aqui pra ver se eles estão vivos. Se eles estão bem. Carne podre, eu já penso. Bom, já morreu já. Eita, carne podre também. É, tem um cogumelo aqui. Eu vou pegar ele já. Isso eu vou precisar de um pouquinho. Vocês se tornaram amigos, né? Complicado quando acontece isso, né? Mas a vida continua. É, vamos sair daqui. Bom, se bem que eu tenho bastante tempo ainda. É, meu barco não tem. Mas eu tenho. Deixa eu ver onde que é. Eita, não era aqui. A baleia era aqui, ó. Não, eu nem sei onde que era a baleia. Não era perto de casa. Tá, vamos seguir reto aqui. Vamos lá. Té de cogumelo. Deixa eu só ver. O que que me falaram que ele me dá velocidade. Assim, aumenta um ponto de velocidade e minha temperatura cai. Se eu tiver muito quente, ela ajuda a esfriar um pouco. Mas peraí, é de uma vez? Isso, Bruno. Você tá destruindo o seu barco. É, acontece. Esses barcos de hoje em dia não duram nada. Ah, sabe por que eu tô destruindo o negócio? Agora que eu percebi. Eu tô andando com o mouse, ó. Com o mouse eu não consigo... Igual eu consigo assim, ó. Aqui eu consigo tranquilo, ó. Nenhuma onda me pega. Vai entender, né? Ai, eu preciso chegar logo lá. E esse vídeo aqui eu tô falando que é uma beleza, né? Sério que eu tinha um peixe roxo ainda aqui? Ele ajuda a não ser destruído por ondas? Uhum. Tá. Bom, é a vida que segue. Meu barco tá bem detonado. E por que que eu quero essas sombras, Bruno? Além de uma linda batalha épica, Bruno Sisto encontra sombras do Maxwell. Eu creio, sei lá. Ah, só eu precisava disso aqui. Bruno, você não tem tempo pra pegar isso aqui. Na verdade... É mais importante pegar os cogumelos se tiver. Aqui, achei. Ai, meu filho, sai. Vai, WX. Você tá meio ruimzinho, hein, meu filho? Vai, eu preciso de você aqui. Eu não quero cavar. Pronto, peguei seis. Sete. Eita, eita. Pera aí, pera aí. Deu pane, pane, pane. Eu não sei o que fazer. Aí. Oi, bichinho zoiudinho. Que bonitinho. Vai morrer a garrafada. Vai, ataca. Sua vez, ataca. Ataca, ataca. Ah, tá. Eu vou pegar. Eu não ia pegar, mas eu tenho espaço aqui. Um ourinho. Teia, nem vou pegar teia. Pera aí. Não vou pegar teia. Como assim não vou pegar teia? Quatro desses? Deixa eu ver onde tá meu barquinho. Aqui. Agora, podemos ir pra base. Esperamos o Crocodog da vida. E podemos matar sombras. Eu acho que eu vou poupar vocês dessa linha caminhada aqui. E nos vemos na base. Cheguei aqui na base aqui. Já estou aqui do ladinho da base. Espero que não tenha... Eita, nóis. Aí complica a minha vida, hein. Cara, vocês estão se atacando? Vocês estão auto-mutilando? Eu... Tá bom. Não tem problema não. Eu fico aqui. Aí. Eu fico aqui... Consertando meu barco. Até vou adicionar um óleo aqui. Tá precisando... Ah, não! Encheu de água ali. Caramba, você deu um grito agora. Gear, nossa. Gear é muito bom. Vou ter que fazer uma coisa aqui. Mais urgente agora. Eu não quero que espalhe pra outra máquina. Quer dizer, se você não já espalhou, então... Rápido aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Teia. Onde tem teia? Tá, eu preciso de você. Aqui. E o bambu agora. O bambu acho que eu coloquei nos últimos baús aqui. O que foi que eu fiz pra merecer isso? Acho que eu preciso de uma terra. Não acredito nisso. Ai, caramba. Fica aí, luneta. Não atrapalha, luneta. É, às vezes acontece, viu? Olha ali, um planta-olho aqui. O negócio aqui começou... É que nem eu tava assistindo um vídeo do Magno hoje. Que bom. Eu já tinha pego isso. A pergunta aqui é... Será que eu consigo... Ah, não. Não, 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 não. Olha a areia aqui. Ah, tu é bugado, hein, Bruno? É que nem eu tava assistindo um vídeo do Magno hoje. Que ele enfrenta uma baleia. Ele tava com 30 e pouco de vidro, o barco dele. E eu olhando no inventário. Tem um reparador de barco ali. E ele... Ai, meu Deus, eu vou morrer, não sei o que. O barco vai destruir, não sei o que. Eu tenho que correr. E agora eu tenho que usar meu barco reserva. Magno, tem um reparador ali no seu inventário ali. Não, porque eu não sei o que. Sabe o que acontece? É que quando você tá na... Nesses... Adrenalina aí, você... Não percebe essas coisas. Sabe, tipo assim, agora. Eu preciso de areia. Não, porque eu preciso de areia. Porque minha máquina aqui vai destruir minha máquina. Ó, o que eu faço? Será? Nossa, assim, eu perdi minha máquina. A máquina mais importante que eu uso a cada 30 dias. Acho que eu vou colocar... Aqui. Pronto. Hum, qualquer coisa eu coloco outra aqui. Na verdade, eu devia ter colocado outra onde eu estou aqui. Coloquei? Não. É, chora, Bruno. O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar os crocododos. Se ele demorar muito... Caramba. Você aceita com... É? Mas eu não queria usar você. Ah, caramba. Pera aí. Pera aí. Tem bastante aqui. Eu acho que eu vou sair coletando um pouco de... Um pouco de areia por aí. Não, eu vou ter que usar isso aqui agora, né? Incondicionalmente eu vou ter que usar ele. Porque... Tá cheio de coisas aqui. Não ia plantar olho. Se eu plantar olho, só dá trabalho. Isso aqui é tranquilo. É só você bater... Chegar nela. Pronto. Uma carne vegetal. Olha que bagunça que tá isso aqui. Eu preciso arrumar essa bagunça aqui. Aproveitar aí e vou ali. Ver como é que tá a minha farm de teia de aranha. Não sei se tá funcionando. Tá indo pra mim, certo? Tô. Preciso também ensinar como fazer esse arpão aqui. E eu quero matar um oxe com esse arpão. Finalmente, hein? Eita. Eu tô com uma armadura aqui. Não sei por que eu tô com graça. Arainhas. Vimpinhas, amigas. Todo mundo aqui, ó. Ai. Ai, caramba. Pronto. Agora a minha teia de aranha funcionou. É que às vezes é assim. O jogo, ele precisa estar... Precisa estar perto pra ele funcionar. E também os itens voam a tudo. Cadê? A tabelha. Não. Não. Sim, não. Sim, não. Uma tabelha do jeito certo. Caramba. Eu vou acabar destruindo isso aqui. Ah. Inteligente, né Bruno? Vem cá. Vem todo mundo aqui, ó. Ai, como eu sofro à toa. Pronto. Pronto. Como eu sofro à toa. Meu Deus do céu. Ih, o passarinho conseguiu voar. Ih, meu filho. Eu só não te mato porque eu não sou uma pessoa tão má assim. O que que eu faço agora? Cara, dá pra consertar isso aqui? Rio? Nunca tentei na minha vida. Sério. Ai, caramba. Eu achei engraçado coisas assim. Tão simples que eu ainda não conheço. É, eu nunca imaginei que eu dava pra curar uma colmeia com um negócio de abelha. Colmeia com um negócio de... T de aranha. Plandre de aranha. Isso. Essa é a palavra. Pra lá a palavra. Olha, não vai vir crocodógeno. Então vamos amanhecer e a gente já mata esses... Esses monstros da sombra. Não, abelhas. Não quero brigar com vocês. Então... Ah, não. Já estou com um negócio aqui tranquilo. Só preciso fazer uma comida ali agora. Olha, o Bruno Cícero já pensou nisso já. Tentei uma comida ali já. Eu só preciso... Pegar você. Deixa eu ver aqui o que eu preciso deixar aqui. Tem espaço aí o meu amigo... Ei, Zequinha. Fica com essa jaqueta aqui que eu não vou precisar. O mel... Ah, é. A comida vai tudo pra geladeira. Você vem aqui. Chapeuzinho aqui eu não usei, né? Deve ter usado ele. Só pra ver como é que funciona direito. Aqui. Pronto. Eu preciso de duas cordas. Duas madeiras. E um reparador tranquilo. Olha, só salvando. Eu vou aqui, ó. Acabar com a sanidade. Rapaz, você viu como é chique o negócio? Peraí. Até errei o barco. Peraí. Ó, o bichão tá ali já. Só mais uma aqui pra piorar a situação de vez. Aí eu sou um cara bem mau. Agora eu vou piorar de vez aqui, ó. Eita, cadê? Vai, minhas algas aqui já estão crescendo. Eita. Ah, não. Posso pegar mesmo. Até deu um zoom aqui, meu amigo. Cadê você? Aqui. Cara, que legal. Tá, agora vamos lutar. É a primeira vez que eu luto com ele. Ele dá um... Ah, ele não é tão forte. Vê. Ó, 462. Tira. Me bate meio. Ah, ele tirou 20 do barco. Ele tirou 20 do barco. Ai, caramba. Devia tirar uns 50. Pronto, já matei. Deixa eu enfrentar mais um aqui. Não, aquele da terra lá que eu chamo ele de... Grilo. Sei lá como chama aquilo lá. Que lá é tenebroso matar. Que nem, pessoal. No caso aqui, eu vou recuperar minha sanidade com... Com gears, né? Vocês poderiam ter pego mais cogumelo verde. Que isso ajuda a recuperar a sanidade muito. A diferença é que... Se você come cru, que nem eu fiz. Você perde 50 de sanidade. Se você come assado... Assado você ganha... 15 só. Deixa eu matar uns em terra aqui. Eita, no... O que que aconteceu aqui? Eita! Quem fez a arte? E foi aqueles bichos ali? Ai, 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 ai. Eles estão lascados na minha... Eu ia encerrar o vídeo e falar assim, mas deixar eles vivos, né? Eles são patrulheiros ali do mar ali. Eu não vou matar eles. Eles estão fazendo só o trabalho deles. Ô, Puga, você foi embora. Não acredito que eles destruíram isso aqui. Não, só pode ter sido eles. Cara. Tô com sangue no zóio agora. Eu vou até comer a gear aqui. Já até matamos. Não, não. Cadê você? Cara, eu acabei de olhar o negócio e perdi. Tá aqui. Eu só vou matar mais uma aqui. Mais uma sombra aqui. Fombras, cadê vocês? E aí, a sombra não tá afim de morrer hoje. Aqui, ó. Oi, Puga. Quero matar um aqui de vocês. Quero juntar um pouco de Nightmare Fuel. É, esse método aqui é muito errado o que eu tô fazendo. Você tem que esperar ele atacar e fugir. Deixa eu matar mais um. Já estamos aqui. Eu não gosto de ficar brincando aqui mesmo. Ó, você... Espera ele atacar, foge. E ataca. Ataca, foge. Ai, cara. Tá vindo o cara chato. Ai. Ai. Eu achei que ia morrer ali. Ah, seu filho da mãe. Vem aqui. Eu perco minha sanidade só pra... Vou te dar uma passada agora. Ai, ai. Eu vou ter que reconstruir tudo isso daqui. Pronto. Cara. Ah, é. Eu vou usar um canhão aqui neles. Sabe, é sem chance pra você, ó. Pronto. Sabe, eu nem sujei minha mão agora. Pessoal, não foi ele que fez isso? Errei. Deixa eu matar ele aqui. Esse vídeo aqui era pra ser tão tranquilo. Desde quando matar sombra é tranquilo? Vocês cabaram que a minha base é ali, ó. Você não sabe nem quanto tempo que eu gastei pra fazer aquela base, né? Você não tem noção disso, meu amigo. Você nunca viu o Bruno Sten... Irado. No sentido irado, não. E aí, cara? Você é irado, mano. Não, no sentido bravo mesmo. Bom, se você tem que explicar a piada, ela não tem graça. É, verdade. Mais um pouco desse. Um pouco desse. Uma moedinha. Deixa eu ver. E isso. Eu encerrar aqui. Pessoal, a palavra de hoje é... Eu acho que eu já falei sombras. Já em outro vídeo da série. É... Cavalo. Porque esses cavalos são uns cavalos. Eles cabaram com a minha base. Olha a minha base ali. Eu achei que ia acabar a série. Devia ter acabado a série, mas a minha base não ia ter sofrido. Às vezes nem foi eles, né? Muito obrigado pelo like, se você deixou. Se você não deixou, deixa um like aí pra me ajudar. Se inscreva no canal se gostar. Até a próxima. Falou. Tchau.